pra tu ver como essa coisa da palavra, né no Brasil a palavra é uma coisa muito forte não sei se é uma coisa lusitana ou graças aos grandes gênios da palavra que a música popular teve Caetano, Chico, pós se dá valor a letra aqui é, mas assim, às vezes as pessoas elas se esquecem que a palavra na canção ela tá envolvida num contexto emocional que não é bem isso, entendeu às vezes é a maneira de cantar sublime uma ironia às vezes não, e quando tu cai assim no lance de sucesso de massa é meio, dá uma certa dor no coração, porque quando tu vê tu tá domingo de tarde, num programa que o Brasil inteiro vê, cantando uma música que é o papo é pop todo mundo fazendo papapá, papapó, e o que eu acho é uma música tri-violenta e tri-triste em temática, assim, sabe é, essa letra é violenta é violenta, cara, e tipo assim a gente ainda foi fazer essa coisa meio pós-moderna de, bah, já que ela tá falando sobre isso vamos fazer um vocalzinho de jingle mesmo, né é uma coisa do contexto, assim, e quando tu vê tem gente que acha que a música tu tá querendo falar sobre igreja não é a questão, entendeu, então é meio quando tu chega nessa esquina tu pensa assim, o que que eu faço me simplifico pra que todo mundo entenda não, não dá, né, isso que eu falo quem quiser ficar na estrada, se prepare que a maletona é longa